E aí, gente, tudo bem aí na quarentena de vocês? Hoje eu resolvi tirar Blackout da prateleira, porque muita gente pediu pra gente conversar. Então vamos fazer um faixa-faixa, dissecar, conhecer significados e conversar legal sobre esse disco. Ele merece um tempinho. Não foi um ano fácil pra Britney, mas ela tinha 20 e poucos anos ainda, ela tinha dois filhos, ainda eram criancinhas, bebezinhas, e tinha se separado de um boy lixo. O resultado de tudo isso foi o disco Blackout, e a Britney assinava sozinha a produção executiva pela primeira vez, ou seja, ela escolhia quem ia escrever a música, quem ia produzir, quem ia tocar o tambor, quem ia tocar o violão, entendeu? A primeira marca dessa era foi a apresentação do VMA de 2007. O mundo todo queria saber como estava a Britney, e a gente só sabia dela por conta das festas, baladas e toda aquela fofocaiada e fake news que rolava, porque a Britney não podia sair de casa pra comprar o miojo que ela já era fotografada. E como algumas músicas do disco já haviam vazado, acabou que adiantaram o disco, e o palco do VMA seria o retorno triunfal da Britney. Britney estava apática, sem brilho no olhar, expondo uma lentidão como a gente nunca tinha visto. Então a gente que era fã ficou muito triste, ficou preocupado o que tinha acontecido com a Britney, né? Mas isso foi um prato cheio pra mídia em geral, tacar o pau, chamar ela de gorda, chamar ela de incompetente, foi pesado. O disco foi lançado em outubro de 2007, e ele começou a ser criado muito tempo antes, já com a Britney trabalhado com produtores como Danja, Bloodshy e Avant, os Neptunes e a Carrie Wilson, que super falou bem da Britney. Mas e aí, eu quero saber vocês, o que vocês acham desse VMA de 2007? Afinal a Britney estava mal mesmo? Ela estava drogada? Ela não estava afim de se apresentar? Ou de repente foi um enorme deboche, uma ironia? Comenta aí o que você acha. Mas agora a gente vai com faixa a faixa, porque esse disco é bom demais. Essa é a música que virou ícone, it's Britney, bitch, afinal tem camiseta, tem celular, tem tudo, é uma frase icônica da nossa querida Britney. Who is it? Gimme more é uma ironia de termo fotográfico, vamos dizer assim, onde me dá mais, me dá mais, me dá caramba, me dá isso e tal. E a Britney ironiza essa situação do que que o público, do que a mídia, a galera, hater mesmo, eles queriam que a Britney caísse. E é isso que ela fala, vocês vivem pedindo mais e mais, eu vou estar dando mais pra vocês. E ela fez essa dualidade com o striptease, ou seja, como se ela fosse uma moça tirando a roupa e as pessoas estão sempre pedindo mais. A segunda faixa também foi single, que é o manifesto mais literal da Britney pra mídia, os paparazzis e as pessoas que odeiam ela. Ela fala sobre fama, os altos e baixos e essa perseguição que realmente era bizarra, gente. Só que agora ela jogava a pergunta pra gente, afinal o que a gente queria? Um pedaço dela? Um pedaço de carne dela? E tudo isso como uma batida pesada, que sempre me remete como se fosse um, sabe, jogando coisas no chão. E também tem um barulhinho de um bebê meio que chorando, assim. Acho que é um pouco da ironia que as pessoas na época falavam que ela não cuidava dos filhos, que ela era irresponsável. Eu acho que é um dos trabalhos mais sinceros do catálogo da Britney. Aqui a gente já vai pra uma música mais danada, safadinha, onde a Britney fala sobre trocar olhares com o boy e ficar pensando será que ele tá me olhando também? Será que ele tá no meu radar? Será que esse boy me quer? Então essa sensação de desejo e tipo, ai meu Deus, será que ele tá no meu radar? Lembrando que a música inclusive tem um som ali, sabe, de um sonar submarino com as batidas ali de hip hop. Então é um experimento bem interessante. E a Britney gostou tanto dessa música que por mais que em Blackout não tenha sido lançada como single ou clipe, ela pegou a música, colocou no disco depois de Blackout e lançou o clipe. Sabe quando você quer ouvir uma música mil vezes? Essa é um bom exemplo. A batida é seca e a forma como ela sussurra no nosso ouvido, a gente sente até um, sabe, um calor, um negócio, um comichão na gente. E apesar de só sexual, a música fala na verdade sobre a gente, que é fã da Britney, que já não é mais criança. E ela fala, gente, vamos quebrar o gelo? A gente já é adulto, vamos se divertir. Eu quero ver vocês se liberando geral aqui comigo, sabe? E Break the Ice é forte, mistura um coral masculino, meio canto gregoriano. E até uns sons que parecem bebê de novo. Olha aí, o bebê de novo surgindo na Britney. E foi o terceiro single, teve clipe também, mas eu acho que não sei se a Britney estava mais a fim de divulgar nada de Blackout, que fizeram um vídeo inspirado em animação oriental, como se fosse aquela super heroína de Tóxico, que é meio broxante, porque a música merecia muito mais. Completamente inspirada pelo aerodisco e elementos de I Feel Love, da Donald Summers, sabe aquela coisa ser dentista? A faixa é um convite para dançar também, com uma letra mais leve, como se fosse uma viagem astral, sabe? Uma coisa psicodélica. É bonita mesmo. Me lembra um pouquinho da essência da Kylie Minogue, por exemplo. Mais uma faixa cheia de camadas e evolução, essa volta para a temática sexual de novo, afinal, nossa, a Britney tem o fogo, e de novo a Britney quer pegar um boy às 3 da manhã. Tem distorção de voz, em especial do Danja, que também participa ali do refrão. Mas agora voltando para a produção, o Danja, esse produtor e que canta aí com a Britney, já assinou faixas como Sexy Back, do Justin Timberlake, Promiscuous, da Nelly Furtado, e London Bridge, da Fergie. Ou seja, o Danja não sai de casa para fazer música ruim. Totalmente inspirada pelo universo de circo, em especial o circo de horrores, sabe aquelas bizarrices do circo de antigamente? Ela fala o seguinte, já que o povo gosta tanto de coisas bizarras, eu vou dar coisa bizarra para ele, entendeu? Lembra a sonoridade da Robin ali do disco de 2005? É uma faixa contagiante e um convite para quem gosta de dançar. Essa também é uma faixa super divertida, seja pela batida R&B misturando com uma bateria militar, juntando com o vocal arrastado da Britney, meio tipo Missy Elliot. E a Britney fala sobre que tá cansada de tá caçando boy, os boys serem tudo lixo e ser apenas moleques. Agora ela quer um homem de verdade. E é por isso que ela fala que ela tá cansada desses soldados de plástico, tipo de brinquedo. Essa é uma das músicas que mais soou como demo, pela crueza em vocal, sem muitos efeitos. Eu gosto da batida, da brincadeira do fogo e gelo, e sobre a personalidade da Britney, que nem tudo é o que parece ser, afinal a gente nunca é uma coisa só. Essa é uma música que, segundo uma das compositoras, a Cara de Oguarde, a música é inspirada na relação da Britney com o filho mais novo dela, que era um bebezinho na época. Fala sobre preencher de amor, se sentir completo com aquele outro ser ali. A batida é gostosa e contagiante, sem dúvida é um dos pontos altos ali do disco. É realmente muito gostosinho, e tem um violãozinho, sabe aquele... Tem um dedilhado muito legal, assim. Se você achava que tinha acabado as músicas de bater cabelo, Perfect Lover é a perfeição pra isso. Com uma percussão ainda mais quente, com a participação de vocal masculina, é uma das mais contagiantes e sensuais, sem ser vulgar. Mas e aí, será que a Britney vai ou não vai falar desse boy que todo mundo quer saber a fofoca? Agora vem a última música do disco. Deixa essa curtida aí, porque o babado agora é certo. Pra finalizar o disco, I Should I Be Sad, ou seja, significa Por Que Eu Deveria Estar Triste. Vem com uma flecha certeira no coração do ex-marido. A música fala sobre o fim do casamento, das traições, da grana, e até de uma sumida dele em Las Vegas, quando eles estavam casados e com filhos aí. Essa tem o som, que é o DNA todinho do Pharrell, que na época trabalhou na dupla Neptunes. É 100% confeccional e catártica. E tem a turma que me perguntou sobre as faixas extras, mas olha só, tem a Out Of This World, Everybody e Get Back, que eu sinceramente gosto mais dessa terceira aí. Eu até ouvi falar que Get Back seria o primeiro single do disco, mas acabou perdendo pra Game More. Mas agora bora pras considerações finais desse disco. O Blackout é um disco que eu vejo mais ousadia na Britney, não apenas no quesito sexual, mas na nítida vontade de fazer música pop de qualidade. Deixa aqui seu comentário, suas faixas preferidas e, claro, se souber mais curiosidades e informações, colabore, até porque esse disco tem zero entrevistas e muito pouco detalhe aí pela internet. Vamos tornar essa quarentena ainda mais proveitosa conversando e trocando uma ideia. A gente se vê sexta-feira que vem com mais vídeos pra vocês. Se inscreve aí no canal, conto com o apoio de vocês. E vamos lá ouvir Blackout nessa quarentena e dançar, dançar na frente do espelho, dançar no banheiro. Vale a pena se expressar com a Britney Spears aí, nesse circuitico. Beijo!